Bora startar outra aqui, né? Cabeça erguida Pés no chão Fui Excluiu o purgatório pra cair no bermuda, mano Tá caindo muito purgatório O cara morreu de ataque cardíaco aqui, ó Na nossa frente Agora tá saindo o corpo do lobby, né? Antigamente os caras ficavam aqui, ó Pra sempre Que tava na partida e ficava caído aqui Ah, Zé da Manga Galera, deixa o likezão Me segue lá no Instagram O link tá aqui na descrição, povo Arroba Freitas P Vambora Vai ter 600 mil seguidor lá Coisa boa Rumo a um milhão, mano Ô, caraca Se eu bater Quando eu bater Que eu vou bater Pera, pera Olha só Para os maus interpretados Peguem o contexto Quando eu alcançar a meta de um milhão De seguimores Lá no Instagram Eu vou ficar muito feliz, velho Caraca, um milhão é muita gente É muito chique ter um milhão de seguidor Cê é louco, brother Um milhão Tá ligado? Um milhão de pessoas Bota um milhão de pessoas Pra me seguir aqui na minha cidade Não cabe Não cabe um milhão de pessoas aqui Caraca, um milhão é quase uma cidade, velho São Paulo São Paulo tem quantos habitantes? Vai participar do desafio da Anjo Verde? Eu não Ah, irmãozinho Você não vai fazer isso É, meu amigo Parece que você morreu Caraca, será que eu caio aqui de novo, mano? Eu tenho um plano Eu tenho um plano Ah, velho O cara pegou o MP5 Eu caí primeiro, galera Eu caí clicando igual um Apigobal, mano Caí clicando igual doido Eu não peguei essa MP5 Que mentira, cara Eu caí primeiro Tô revoltado, mano Foi injusto Aí, ó Olha aqui O cara que cai perto de mim Vai se arrepender pro resto da vida Caraca, mano Eu sou muito ruim, parceiro Eu sou horrível Eu sou o pior do planeta, cara Eu não consigo ganhar uma partida, mano Eu vou me aposentar Ai Eu tô com depressão, velho Minha cabeça tá girando Morri pro Duduzinho Eu desisto, velho De ganhar Ah, eu desisto, cara Nossa, no dia que eu estiver Numa fase boa da minha vida Ganhando todas Eu nunca mais abro a boca, meu Deus Você é testemunha Eu fiz live Uma semana de live Sete dias Só buia Buia, buia 20 kill 20 kill Hoje eu fui falar Caraca, só tô ganhando, né? Comecei a morrer igual um miserável Mas já não é novidade Toda vez que eu pego aquela A Mega 7 Eu tento dar penta e morro Essa é a hora que os haters atacam, mano Pra me criticar E me julgar E me deixar pra baixo Mas vocês não vão me deixar pra baixo Porque o que vem de baixo Não me atinge, maluco Você tá me entendendo, buraco? Eu vou dar um buia aqui Chupa essa manga Hater, boteco Vagabundo miserável Não é Demo Slayer, não Vira o Naruto Toma Ai que demora pra chegar nos lugares Caramba, demora, né chat? Toma Barbaridade Vem aqui, rush aqui Pra tu ver se tu não escorrega no quiabo Ele tá com linguição também Chupa essa manga, haters Fala aí do Freitone Quatro kill, filho Matador Muito matador eu sou, mano I am the best Pronto Agora eu posso jogar igual, gente Tem um cara no morro Por isso que eu tava subindo na caixa Igual um idiota Queria pegar ele Esse drop que caiu em cima da garagem Qual é a chance? Subir, né? Doutor Capota, lixo O cara ficou tão nervoso Quando bateu de frente com a máquina Que errou até rude Filho da água Ah, eu tô tão feliz, cara É tão legal Pra gastar coquinhos Me dá essa Mac 10 aqui Eu tô um nojo hoje de MP5 Credo Às vezes, mano Eu acordo jogando tão bem com uma arma No outro dia eu tô manhaca, doido Acontece com todas Um piscar Acontece com MP5 Mac 10 Todas, mano Sempre tem um dia que eu tô pedra com ela Vou marcar ovo, não Eu vou investir Comprar a chave do barraco Silenciador 4x Não gosto de lutear a lojinha Eu sempre acho que tem alguém me olhando Ah, deixa eu pegar os meus itens grátis Toda vez que eu entro nessa maquininha Eu tenho a impressão de que o touch do meu celular Começa a falhar Porque eu clico Eu tenho certeza que eu clico E não vai, velho Aí demora 2 anos pra Lutear a lojinha Bom, não tem mais ninguém aqui, não Vambora, hein, rapaziada Deixa o likezão aí, ó 6 kills As 6 kills mais lindas que vocês já viram na vida de vocês Tá ligado? Freitones, matador, bagaçador de coquinhos The best mobile of the world Aqui lá um kitzinho Bora bater 28 mil, hein, família Deixa o likezão, mano Fortalece na dedada, turma Vai cair um drop evolutivo aqui Talvez eu evolua ele só pra pegar os chips, né Da Scar Será que vale a pena? Vale a pena Vale a pena Vale a pena Toda vez que eu vejo um drop evolutivo Eu sei que tem alguém marcando, velho Eu tô com muita sede Mas eu não vou nem beber água agora Porque se eu pegar a garrafa de água Eu vou morrer Esses malucos são muito safados, mano Eles ficam na espreita Parecem uns crocodilos Só esperando Alguma presa Vim beber água no pântano Aí a presa coloca o biquinho pra beber água no pântano Eles E leva a presa pro fundo do lago Só assim pra eles matarem alguém Porque quando eles batem de frente com a presa Eles que viram a caça A presa Ó lá, ó, ó Ó, ó Pega o boteco Receba Olha, é doido Eita, Léo Desesperado pra me matar o Léo Pulou no aberto de arma de um tiro Rapaz, aquele ali lutou pela vida, viu Tadinho Doidinho com as ideias Rambão X Hum... Mano, vou lutear o Léo, velho Vou lutear o Léo porque eu quero dar um buia, né Faz cinco partidas Cinco décadas que eu não dou um buia pro meu chat Né, chat? Você está doidinho por um buia, né, família? Sou o pior streamer que vocês já assistiram Essa daqui é a pior live da vida de vocês O cara não ganha uma partida, mano Só morre Nojento, ruim O Léo luteou aquele coisinho ali, viu Mano, vou fazer o seguinte Vou voar pra cá Aqui tem mais chance de eu encontrar alguém Ah, não cai na água, não Puta merda, velho Varei o Oceano Atlântico Caramba, velho Ó o pau quebrando, chat Ali, ali na esquerda, ali, ó Pega a visão Cara em cima do morro Passou correndo lá Aqui você tomou, irmão Hum... Calma que agora o crocodilo dá a vez Ele viu, hein? Calma, eu estou te ajudando Pão de queijo Ô, calabreso Ludmilo Silas Malafaio Para, doido Para Nossa, amassado Destruído Obliterado Ativa o... Ativa aí o seu Dimitri, Boteco Quer ver o outro descendo, ó Desesperado pra pegar um aqui Vai tomar só três Caralho, dá pra subir aqui sem pular? Nossa, que topo, mano Seis anos jogando Eu não sabia disso, ó Não precisa pular pra subir aqui Eu só subia desse jeito Pula igual um bocô O outro meteu o pé Quis saber, não Vou embora também Tchau, obrigado Ué, é que esse cara aqui é mais desconfiado que tudo, mano Ele não sobe em linha reta Ficar gelo não pra medo Pisa, ó É muito forte, né? Uh! Reparou no colete Essa arma dá muito dano Corre Ah! Não, bruseira é belão! Ai, caliquinha! Adoro bater em botecos Botecos que jogam com armas fortes E não se garantem no puxa-capa Não sabe subir capa Não, não, não Não tem regedite É, ô céu Toda vez, chat Que vocês estiverem trocando Com alguém de bisão Mano, não dá mole Em toda oportunidade De reparar o colete Repara Porque se ela tá arrancando 10 Uma hora Ela começa a arrancar 40 Então você toma aqui E nem vê Você tá achando Que você vai chegar na trocação Vai pegar os caras A porta, bicho Eita! Geludo! Ai, ai, ai Uh! 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 Boteco Fraco Eu gosto de farpação, né? Eu não gosto de só, não Vou falar mal Eu vou xingar o... Uh! Uh! Eu não gosto do maluco, truta Vou ficar falando Caramba, você quase me matou Jogou bem Tu é um boteco, doido Tu não troca Você é fraco Você é fraquinho, irmãozão Juta dois Três de você Não dá uma unha do meu pé Tá ligado? Porque eu sou poderoso, mano Eu jogo sem insônia, mano Eu tenho uma moral Uh! Gelinho de lado Internet caiu Uh! Caramba Quase que eu morro, velho Que droga, mano Vou ter que te roxar, né Meu crio Vou ter que roxar em você, né? Oxi O cara cagou pra mim, mano Ih, caroi! Ah! Não, não, não Para! Ai, caralho Nossa, mano Que sensação ruim Nossa, eu vi o tamanho da Trogon dele Eu fiquei muito assustado Essa arma não é de Jesus Olha isso Ele ainda ativou o modo Satanás Ah, eu vou te botar pra chorar, moleque Meu Deus! Ai, caralho 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 Eu não vou falar nada, não viu? Caraca, que ódio, parecia Sua batalha, seu estilo Ai, Deus Ô, rapaz, ó o bichão aqui, mano Ativar o bichão, né Rapaz, já tá quebrando pau aqui, ó Caiu um bocado de gente pra cá Você caiu meio errado, né, irmãozão Você vai ser punido, tá ligado, hein É a tropa do Kappa Meu nome é Gabriel Calçangelical E eu estou com o chino do Frechones no Free Fire Ativei a minha Sony, agora vou desesperar pra matá-lo Mas eu não consegui Droga, perdi 70 pontos Meu nome é Zé Amor, hotelador Calma aí, rapaz Te matei para que você possa renascer das cinzas Toma um tiro de todo lado, filho Eu sei que eu sou bonito e atraente Mas não precisa focar geral em mim, né Caralho, peraí, essa ele não esperava, hein Nunca que ele imaginou que eu fosse o ruchale 10 de vida Fica do lado daí, vai Que tanto de gente aqui, né Eu tenho que eliminar todo mundo pra conseguir abater o chefão Porque senão eles pegam o meu loot Oxe, sai Mata ele aí, doido Se você mata ele, eu faço amizade contigo Ô, Gabriel Calçangelical Se eu soubesse que eu estava de N94 Eu não tentava fazer isso Ela só dá um Kappa Mano, que tanto de cara, Zé Olha o cara aí atrás Nossa, velho, que sensação ruim Vai tomar no rabo, velho Que jogo chato, velho Para de focar, mas eu já estou com 6 kills Chega de trocação Ah, acionaram o lobisomem lá O bicho, o açougueiro Será que tem alguém matando ele? O cara está atacando gelo contra o açougueiro É isso mesmo, olha lá Olha lá, mó x1 insano, rapaziada Opa aí Toma aí Ô, Mauro Bimazaque Suas balas Receba Eita, poxa Ah, cara Que droga, velho Não tem como jogar isso daqui Ah Pifas Pifas, tu é meu amigo ou tu é meu inimigo? Que isso, viado Dropa kit, Pifas Alguma coisa, kit Colete Me dá Pifas A gente precisa sair daqui Pifas Cuidado, bichão Ah, mano Que isso, velho Eu não sei pra onde ir Não tem mais nada Não tem mais nada Pifas Vou embora Vambora, Pifas Dá kit aí Dá kit aí, velho Dá kit aí que eu não tenho nada Ô, Mauro Bimazaque Dá um kit aí Tu não tem? Que droga, velho Vamos evoluir aquele drop ali, ó Depois nós voltamos lá pra pack Peguei esses caras Calma aí Nossa, muito caro Olha lá 18 vivos, rapaziada Primeira safe Todo mundo caiu em pack Por causa desse bicho aí Tem alguém no balão? O balão tá lá Alone, sozinho Tem que evoluir o drop Eu tô sem loot, velho Mas se bem que, mano Vale mais a pena Eu ir na lojinha Comprar um colete Kit, tá ligado? Porque se não Se chegar alguém Me pegar evoluindo o drop Eu morro Não tem nem o que fazer E aí, Pifa Já dá pra me voltar Cara aqui Cara, o cara ia sentar O dedo de uma forma, irmão Vocês não tão ligado, família O que esses caras iam fazer Com o nosso colete Ia ser conteúdo adulto Cê é doido Dá bem que eu dei Muitos capas nele Vambora, chat Deixa o likezão Insano, família Let's go com a mão Ai, meu Deus do céu Não, não, não Esse daqui é alemão Põe a bagaça é ele, Pifa Cuidado Sniper Sniper, Pifa Eita Parabéns Que tapa, hein Família Esse cara é de alta, irmão O que ele tá querendo? Cadê? Olha lá Atrás da casa Ele não ruxa não, tá? Ele quer de longe Como é que nós já Arrebenta o canequinho dele, Pifa Só vou pegar os meus dois chips aqui Caraca, só veio dois chips nessa Vem aqui, Gabriel Calçangilical Ladrão Tá ligado que tu roubou, né? Esse aqui já era minha Deixa eu marcar uma vítima aqui Esse cara vai tá tudo pra pé aqui agora, irmão Vai ter ninguém pra cá, bora Terminei com a minha namorada Porque ela não seguiu o Nobru Apelão no Instagram Meu nome é Gabriel Calçangilical E eu sou Platina 3 no Free Fire Eu acho que ele tá em cima, hein, Pifa Não, ele tá evoluindo aqui, ó Tá atirando, hein, irmão Tá de sacanagem, ladrão Segunda vez já, pô Sete vivos Tacar um drone aqui pra ver se eu encontro alguém Era o cara vindo de carro Ele tentou correr, né? Só tentou, né, meu brother? Ah, era o loot do maluco MP5-3, Sky-8 Rapaziada, onde é que... Mano, 8.500 moedas, velho Nossa, eu vou bater o recorde de inalador agora Toma aí, Pifas Acabou? Espaço... Ah, espaço suficiente Espaço suficiente de novo Correlar um quitão Acabou a moeda Quantos inalador? 205 Tá bom demais Dropa a moeda aí, pô Pra eu comprar... Comprar o alvo, Pifas Tem moeda? Ou você tá duro? Caraca, eu esqueci, mano Boa, Pifas Porra, sem moeda... Sem moedas, mano Tá tirando Rapaz, olha esse... Olha o gás, mané Eita, cara na esquerda Mayday Ai, erregude Calma aí, rapaz Mano O último eu vou matar com o Sats de M1014 Chat, quem confia, manda eu Deixa eu dropar minhas SMG aqui Pegar mais munição Flau Flau Cadê os caras? Eu não sou muito bom de M10 não Mas eu vou dar o meu melhor É mesmo, turminha Quem não sabe o Instagram do Freitione Quiser seguir lá Ou tá com preguiça Digita exclamação o Insta aí Que o bot manda pra vocês o link E aí é só clicar e seguir, mano Coisa boa aí, ó Pega a visão Eu esqueci que tem esse bot Vou começar a divulgar mais Mano, cadê os caras, velho? Certeza que é o Mauro Clock Tower E o Gabriel Calçangelical Pra tá camperando desse jeito O sonho deles é pegar mestre no Free Fire Aí, ó Aí, ó Toma uma atrapada, ó Vai dormir com a cabeça doendo, ó Morreu Morreu Ai, caliquinha Deixa ele botar Deixa ele botar Bora, José Calahari Vai X1 agora Vou de 12, hein, mano Pega leve, hein, parceiro Não sei jogar de 12, não Mas esse vai ser o grande buia Bora Você foi por cima, né? Ele quer ir por cima, rapaziada Ele é safado, mano Ah, Zé da manga Tá paulada na peste Barbaridade Sim É o Frentione, fi Pô Na falta de um buia, ó No final aí A gente fez o quê? Aulas De M1014 Só tapa Hoje eu tô pro play com ela Se eu soubesse Eu tinha jogado desde o princípio Aí eu não tinha perdido Nenhuma partida Eu tô pro play com ela